Gente, com o preço do combustível, infelizmente o valor aumentou muito Não está compensando fazer corrida curta nos aplicativos Você está pagando para trabalhar Mais de 50% de motoristas de aplicativo desistiram, saíram Não estão trabalhando mais de motorista A espera tem sido longa Eu já pedi até os 10 minutos que eles estão aqui, nunca demorou esse tanto Semana passada eu esperei quase 15 minutos e só estava parcelada a corrida Estou demorando 25 minutos para a chá, hoje geralmente E a chá foi muito mais fácil de dar Principalmente quando o valor da corrida é baixo A corrida mais barata, realmente está muito difícil, tipo 9, 10, assim, normalmente recusa mesmo O senhor pega a corrida mais baixa, geralmente está tendo muita dificuldade A presidente do sindicato dos condutores de veículos de aplicativos do estado Afirma que essa recusa é motivada por uma combinação de fatores Aumento no preço dos combustíveis e falta de reajustes das corridas são os principais Nós estamos pagando para trabalhar porque a gente não tem, se for colocar na conta do lápis Nós não estamos tendo nenhum tipo de lucro Com essas tarifas e com o preço da gasolina e com tudo subindo e a gente sem reajuste Não tem a menor condição de ainda conseguir ser um motorista por aplicativo Os reflexos são bem menos carros circulando e consequentemente a dificuldade de achar um motorista Segundo o sindicato, no último ano, 50% dos profissionais cadastrados abandonaram as plataformas Ou deixaram de rodar com regularidade É o caso do EUD, em 4 anos e meio como motorista de aplicativo, ele afirma que esta é a pior fase Quando eu comecei a trabalhar 4 anos e meio atrás, era em torno de R$ 750 o valor mínimo da viagem E 4 anos e meio depois, o valor da viagem diminuiu ainda mais, em torno de R$ 650, às vezes até menos O jeito é selecionar a corrida, se não for assim, a conta não fecha Viagem se não for no mínimo R$ 2 por quilômetro não vale a pena, que a gente está pagando para trabalhar Segundo o sindicato, há 7 anos não há reajustes nas taxas dos aplicativos E o percentual repassado aos motoristas só cai No começo do mês, a presidente participou de uma audiência pública na BH Trans E cobrou que a lei dos aplicativos, sancionada em 2019 no município Entre em vigor para fiscalizar essas práticas abusivas E eles ficaram de analisar, né? E ficaram já de nos dar uma resposta Só que até agora, no momento, ainda não tivemos uma resposta A resposta dos aplicativos não agradou Nós fomos conversar com o representante da Uber, que também estava presente Tanto da Uber quanto da 99 Ele simplesmente disse que eles seguem o fluxo Mas, porém, eles não têm culpa nenhuma de a gasolina estar alta Inclusive, isso está em ata Está em ata da reunião Nós entramos em contato com as empresas responsáveis pelos aplicativos Para falar sobre as reclamações dos motoristas Mas ainda não recebemos nenhuma resposta Olha, nós não podemos nem culpar os motoristas por não aceitarem corridas curtas Porque, de fato, eles estão praticamente pagando para trabalhar E já é uma forma de trabalho que eles tiveram que conseguir Por causa da falta de emprego em todo o país Hoje, nós temos 14 milhões de pessoas procurando um emprego e não conseguindo Fora as outras que já desistiram Fora os que estão trabalhando na informalidade E as empresas de aplicativos ficam, sim, com uma fatia muito grande Por isso que a regulamentação é fundamental Da lei que foi aprovada amplamente discutida pela Câmara de Belo Horizonte E agora precisa, de fato, sair do papel Porque os motoristas trabalham, muitas vezes, 12, 14 horas por dia Para conseguir tirar 50, 60 reais Muitas vezes, no máximo Porque tem a manutenção do carro Porque tem o combustível Muitas vezes tem o aluguel Porque o veículo é de locadora Então é preciso, sem dúvida nenhuma, olhar para essa categoria Acabar de acompanhar o vídeo aí, né? É a realidade do motorista aí em Belo Horizonte, né? É, nos outros estados está a mesma coisa, né? Em São Paulo, em Brasília, né? No Rio de Janeiro, na Bahia Situação está feia, meu Tem lugar que é 50, 60, 70% dos motoristas Não estão trabalhando mais de aplicativo Estão procurando outra fonte de renda Porque os aplicativos, 7 anos no mercado brasileiro E não aumentou o combustível E não aumentou a tarifa Por isso que os passageiros estão entre 10, 20, 30 minutos esperando E o motorista na hora de chegar Por quê? Infelizmente, o empresário só vê o bolso deles Não está vendo o lado do motorista Ele precisa do motorista Sem o motorista, ele não ganha dinheiro Porque não tem como pegar o passageiro Né? É... Infelizmente, você está sujeito a multa Você trabalha na rua Mais de 12 horas por dia, né? Está sujeito a uma pessoa bater no seu veículo E sair correndo Né? Ou você bater no veículo da pessoa Certo? Manutenção do veículo Né? É... O documento do veículo Né? O combustível Que é o principal do veículo Né? A internet do veículo Suposto assalto Que sempre tem assalto, infelizmente Né? Aquele prejuízo O primeiro lugar que os bandidos pegam É o seu celular No mínimo aí é 500 conto Ah, às vezes não tem que pensar assim Mas... É o dia a dia Você está sujeito a isso E várias outras coisas Gente, compartilha esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp Nos grupos do Facebook No Instagram Para os outros motoristas Ficarem cientes também Beleza? Tamo junto Valeu!